Os números são alarmantes. De acordo com a ONG Criança Segura, de 2001 a 2015, 11.400 crianças morreram sufocadas no Brasil. Elas foram vítimas de engasgamento. E esses incidentes, viu gente, acontecem a todo momento, em qualquer lugar. Basta um minutinho, menos até, viu, escola de distração dos pais ou responsáveis. A Sofia, que de um ano e três meses, deu um susto na avó dela essa semana. Ao comer uma bolacha, ela também engoliu junto aquelas argolinhas de chaveiro e engasgou. Por sorte, antes da chegada do socorro, a criança conseguiu jogar a argola fora. Mas nessa semana também, outra criança morreu ao se engasgar com sopa. Tá, mas e daí? O que a gente pode fazer quando isso acontece? Fique de olho na reportagem, pois você pode salvar uma vida. A enfermeira Iana Siapina também é instrutora de cursos oferecidos à população. Ela simulou o atendimento em bebês de até um ano. Entre as escápulas, essa parte da mão, cinco golpes. Um, dois, três, quatro, cinco. No caso de crianças com mais de um ano, a técnica é diferente. O buraco do estômago que a gente fala, tá? E a gente vai colocar as mãos, com a outra mão a gente vai impulsionar. Nós vamos dar golpes fortes, que é pra dentro e pra cima, rapidamente, tá? Até na fase adulta, aquele é o procedimento. Se fosse com adultos, eu faria aquele mesmo procedimento, porém de pé, com a pessoa encostada. Sempre alguém tem que ligar pro socorro antes, ou até a própria pessoa liga pro socorro. E executa os procedimentos, porque às vezes, até o socorro chegar, você realizando esses procedimentos, você pode salvar a vida ou impedir que aconteçam agravos devido à situação.